Não, ninguém faz samba só com o que prefere Força nenhuma no mundo em que é fé Sobre o poder da criação Não, não, não precisa se estar nem feliz, nem aflito Nem se refugiar em um lugar mais bonito Nem busca de samba só, não, não Ela é uma luz que chega de repente O adaptei de uma estrela cadente E acende a mente e o coração É, faz pensar que existe uma força Maior que no dia E está no ar, bem no meio da noite O lugar do dia Chega nos anos de ar E o poeta se deixa levar por essa artia Impresso, venido e venido a melodia E o povo começa a cantar E quem faz samba só com o que prefere Força nenhuma no mundo em que é fé Sobre o poder da criação Não, 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 não Não precisa se estar nem feliz, nem aflito Não, não, não Se refugiar em um lugar mais bonito Nem busca da indiração É uma luz que chega de repente Dá-me desde uma estrela cadente E assim já vende o coração É mais que ação E existe uma força maior que nos vira E está no ar E no meio da luz, deixa loucar no dia Chega a luz, eu vou chegar E o poeta se deixa de dar o coração agir E o verso vem vindo e vem vindo uma melodia E o povo começa a cantar Lá 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 lá